Você tem celular? Provavelmente sim, mas pode ser que já tenha ficado sem bateria ou sem sinal quando mais precisava, não é verdade? Quando isso acontece, a salvação pode estar na esquina. 917 mil orelhões espalhados por todo o país são uma opção para ligações a qualquer hora. Maraquenup e Jorge Monforte foram conhecer uma comunidade onde o telefone público ajuda todo mundo, moradores e visitantes. No coração da capital do país, pessoas falam ao celular o tempo todo, dão notícias, passam recado, fecham negócios. A comunicação com o mundo cabe na palma da mão. Eu ligo só mesmo para falar coisas importantes assim. Dou notícias, recebo notícias. Mas se na cidade é fácil, longe dela a situação é outra. Na comunidade Café Sem Troco, a 50 quilômetros de Brasília, falar ao celular é um sacrifício. É difícil conseguir uma ligação. Tem hora que não pega nada, só sinal de fumaça. A solução para a comunidade é esse telefone público instalado num restaurante na beira da estrada. O aparelho funciona a toda hora e o que é melhor, faz ligações para qualquer lugar. Hoje, até que está tranquilo, mas nos fins de semana, muita gente chega a andar até 5 quilômetros para vir aqui fazer uma ligação. Na comunidade, tem mais dois orelhões para atender os moradores. Em todo o país, são 917 mil aparelhos. No ano passado, 96% deles estavam em pleno funcionamento, resultado do plano de revitalização da telefonia de uso público. A gente fez um trabalho junto com todas as concessionárias de telefonia fixa no Brasil. E durante boa parte de 2011 e 2012, foram feitos investimentos, mudanças de procedimentos internos nas empresas. Levou a essa situação de a gente, no final de 2012, ter mais de 90% da planta de orelhões em funcionamento. Esse é realmente um número bastante exitoso, principalmente considerando que os orelhões, em quase sua totalidade, ficam em locais disponíveis 24 horas e estão espalhados em todo o Brasil. Ter um orelhão funcionando e disponível para qualquer emergência por aqui é fundamental. Que o diga este vendedor, que não conseguiu ligar no celular e acabou fechando o negócio por meio do orelhão. A comunicação é melhor, porque aqui está muita falha. O celular quase não pega. Então a gente tem que socorrer em um lugar que está mais fácil, né? Então a gente tem que socorrer em um lugar que está mais fácil, né? E aí Obrigado.